Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui com vocês, eu tô aqui com o meu pai. Oi pessoal! Também tô aqui com a minha mãe. Oi gente! E também tô aqui com a Eloá. Oi! E a gente vai fazer um jogo que é tipo assim, é que a gente, tudo que a gente desenhar, a gente vai precisar comer. Tudo o que desenhar a gente vai ter que comer, pessoal. Então é um desafio muito divertido, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos lá, né? Tudo mesmo, até coisarrinho. É, a gente vai olhar o que tem na geladeira e vai desenhar o que a outra pessoa vai ter que comer. Ai gente... Sara, você quer começar desenhando ou quer que eu desenho pra você? Eu quero que você desenhe pra mim. Eu vou desenhar o que Sara vai ter que comer, hein? O que Sara vai ter que comer... O que é isso, Sara? Ih, se lá pra você não, vamos pra outro. O que é isso, galera, que Sara vai ter que comer... Uma melancia... Ahhhh! Acertou! E ela tá parecendo com uma melancia, olha. Olha, tá vendo? Com esse mentozinho. Então, Sara, você vai ter que comer uma melancia agora. Vai lá pra cá. Fácil, bem fácil, ó. Já tem melancia cortada aqui, ó. Olha, você pega um garfo, Sara. Não, eu vou pegar um garfo. Ei, tem que comer mesmo, né? É, eu vou comer com ela. Ei não, Rafa, tem que ser só ela. O quê? Oxi, assim não vale. Yummy! Vai, Sara. Sarinha tem que comer. Tem que comer toda, tá? Essa foi muito fácil, Sarinha. Uma melancia, tu já tá parecendo com uma melancia. Olha, aqui é a sementezinha. Olha que tá a sementezinha aqui, ó. E aí, tá docinha? Ela tá mais ou menos, né, gente? Então, enquanto a Sarinha come aí a melancia, vamos ver o que é que... Agora, quem é que vai fazer? Ela vai desenhar pra mim. Ah, agora é Sara que vai desenhar pra o papai. Sara, eu tenho uma ideia de uma coisa bem legal. Quer dar uma olhadinha na cozinha antes de decidir? Pra tu fazer pro teu pai, Sara. Vamos ver. Pronto, pronto, eu acho. Vamos lá, Sara já viu, já. Ali no armário. Ai, tomara que seja uma coisa bem, bem gostosa. Gostosa, tô querendo comer. Vai, vai, tô com fome. Mas é aqui em cima, ó. É uma coisa que eu acho que tu vai gostar, Sarinha. Ah, é? Uma banana? Isso é o quê? Banana vermelha? Nada disso, nada de banana vermelha. Sério que eu tô vendo isso? O que é isso? Fogo? Pimenta! Tchau! Gente! Não, mas não tem pimenta, né? Tem. Tem, vamos procurar. Tem pimenta? Tem, vai ter que... Sara vai pegar a pimenta? Vamos ver. Ai, não acredito, gente. Não acredito. Não é aquela... Não é a pimenta, mas é uma geleia, sabor de pimenta. Mas isso aqui vai queimar na boca. Não, mas tem que experimentar. Só um pouquinho, né? Não vale beber água. Eita! Claro que vale beber água. Tem que pegar. Ó, me dá aqui. Deixa que eu dou a... Não, não, Sara. Não. Não, vá. Não, pega uma colherzinha. Ó, aqui, Sara. Pega uma colherzinha. Gente, vamos lá. Pelo menos é geleia da água. Quer experimentar, Eluá? Ai, volta lá a colher. E aí, o cheiro, Rafa? Tá, né? Gente, olha o tamanho da colher. A senhora pegou. Uma é. Vai. Vai. O cheiro. Uma colherzinha. Não, não tem como. A colherzinha. A pimenta, a pimenta não pode, né? Olha só, vai. Bebe água. Deve ser bom, Rafa. Pode ir embora e rápido e bebe água. Vai embora e rápido e bebe água. Pimentada. E aí? Gente, nossa. Vai lá, Rafa. É? Sério mesmo? É muito apimentada. Vixe. A põe aquela geleia não é bom, né? Ô, mãe. E aí? O que é da mamãe? O que é? Meu pai jogou a colher assim, né, Júlio? Eu acho que dá pra comer. Eu acho que dá pra comer com alguma massinha pura, não, né? Vixe, mas é pimenta mesmo, Rafa? Foi a ideia da mamãe. E aí, mas foi de pimenta pura mesmo, Rafa? Queima. Nossa, meu Deus do céu. E foi pouquinho, hein? Olha só. Agora, pessoal, a Sarah vai... Ô, a Eloá... Eu vou desenhar pra mamãe. Aí, a Eloá, aqui, ó... Coisa boa, coisa boa. Vai desenhar pra mamãe. Gente. Ovo. Ovo? Não. Sarah quebrando o ovo, gente, ó. Ana Maria Sarah. Eita. Mamãe. Vamos desenhar. Vai, Ló, desenha, Ló. Que seja coisa boa, hein? Que isso? É complicado um desenho de um ovo, né? Vai, mamãe. Vai, tem que comer. Mamãe, o ovo já tá preparado ali pra você. Vamos lá ver a mamãe comendo, ó. Ficou assado, tudo bem. Não, tem que ser... É assado? É assado? Não, é cru. Quero não. Não, tem que comer. Você deu pimenta. Não. Você deu pimenta, meu papai. Eu quero comer agora. Você é coitado de mim. Eu prefiro... E como eu vou ficar um ovo, Lê? Eu prefiro comer a pimenta do que isso aqui. Não, não, não. Come. 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 A mamãe vai comer uma colherzinha. Vamos... Isso aí, não, eu joguei. Porque eu fiquei tão agoniada. Vai, mamãe. Não, eu não gosto. Coragem. Ei, cadê? Não. Não, mamãe. Desafio é desafio. Não, não, não. Desafio é desafio. Deixa o tempo. É isso? Deixa a mamãe pegar. Calma só. Calma só. Mas a mamãe não quer. Ela vai tomar, que eu não consigo, não. Só um golinho. O que é um golinho? Vai, vai. Sim, pouquinho, vai. Bota na boquinha. Mamãe não conseguiu Pessoal, a Sara, a mamãe não cumpriu o desafio Ah, a mamãe é fuga, hein? Agora é a vez da mamãe desenhar pra Eloá Eita, Eloá, tu foi trollar a mamãe Vamos ver o que a mamãe vai desenhar pra ela E aí, mamãe? Já escolheu que vai... Que isso? Sim, é Por que você tá usando o fogão? Porque eu não vou precisar Gente, a mamãe tá usando o fogão pra desenhar a comida pra Eloá O que será, Eloá? O que será? Bora lá E aí, Eloá, vai tentando adivinhar Quer tentar adivinhar, Sara? É um macarrão Tá, só fez um quadrado Ah, o capinha de Eloá É um macarrão, viu? É um macarrão Cadê o macarrão? Isso é um macarrão Tem só o papai na boca É a comida chinesa É, é macarrão 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 Eu acho que a minha é desenhar, né? Oxê Suco Suco? Suco quente? É macarrão É esse, né? Vê aí Olha aí, Eloá Deixa eu ver O que eu acho que é? Macarrão É um macarrão Miojo Miojo Olha o desenho da mamãe, galera Dá pra ver? Pessoal, o macarrãozinho de Eloá já tá pronto pra comer Tá aqui, ó, pessoal Hum, Eloá tu se deu bem Mais uma coisa Tu também, que tu comeu merda fruta, né? Mas Eloá vai ter que comer o macarrão Todo Tá quente, tá bom, Eloá É sabor de galinha Olha só o caldinho aqui, ó Gente, tá tudo bem Olha Tá aqui, ó Aqui, ó Experimenta, mãe Tá frio e soprei Vai Olha o caldinho Hum É bom? É É de sabor Frango Olha, gente Ah, não, Rafa Você não vale Por que não? Você tá comendo da menina Vou comer Tá quente Hum Tá quente Isso é correto também Tá bom, vamos deixar a Eloá comer Ai, capela A Eloá tá quente Fica só pra, paisão Menina Pessoal, então foi isso Eu tenho algumas perguntas pra perguntar pro meu pai, pra minha mãe e pra Eloá E pra eu mesma Então Ô, pai, você gostou dessa comida? Pessoal, eu não gostei da pimenta Não gosto de pimenta, não Ardeu demais E tu, Sara? Gostou do que eu desenhei pra tu? Gostei E você, mãe? Não Não gostei E você, Laura? Gostei Então, pessoal, foi isso Eu tô até comendo aí, né? Pois é E hoje Então, pessoal, foi isso Se vocês gostaram Dê um vídeo Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Tchau 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 hashtag Tchau lá Tchau